Saudações pessoal! Neste vídeo nós iremos ver alguns tipos de questão do H5P. A questão de uma escolha, o conjunto de questões de uma escolha, a questão de múltipla escolha, a questão de verdadeiro ou falso e como funciona o sistema de notas para essas questões todas. Em outro vídeo nós veremos os outros tipos de questão. Para criar uma questão, a primeira coisa é você localizar o ponto do vídeo em que você quer que ela entre. Depois você clica na ferramenta, no caso, aqui é a questão de uma escolha. Statements. Se você colocar a pausa no vídeo, a questão se torna obrigatória para ser respondida. Se você não colocar a pausa no vídeo, ela se torna opcional. Você pode colocá-la como botão ou como pôster. Vamos escolher pôster. Para ficar sempre visível. Aqui você coloca o título da questão. Eu vou chamar aqui de questão de uma escolha. Statements. Vai ser o título. Bem, em seguida eu coloco o texto da questão. É o enunciado que você deseja que o aluno leia. Por exemplo, escolha a resposta mais adequada ao apresentado no vídeo. Então, você coloca duas afirmações. A primeira vai ser a correta e a segunda vai ser a errada. Então, por exemplo, H5P é uma ferramenta que pode ser utilizada para criar interações em vídeos. Então, esta será a resposta correta. Todas as outras serão incorretas. Então, eu coloco qualquer resposta incorreta aqui. Por exemplo, H5P refere-se apenas a vídeos. Se você quiser adicionar outra alternativa errada, basta adicionar aqui. Adicionar statement. Por exemplo, H5P é uma impressora da HP. Bem, se você desejar, você pode colocar dicas. Então, vamos acrescentar aqui uma dica. Então, dica. Pode ser vídeo ou outras coisas. Mas, aqui neste tutorial, enfocamos na parte de vídeos. Além da dica, você pode colocar um feedback geral. Conforme a pontuação do estudante. Então, por exemplo, vamos adicionar uma range. Por exemplo, de 0 a 50%, eu indiquei um feedback. Assista novamente ao vídeo. E acima de 51%, eu coloquei continue assistindo ao vídeo. Bem, aqui em adaptabilidade, nós temos ações para quando está correta a questão. E ações para quando houve erro. Então, em ação para quando está tudo correto, eu não vou pôr nada. E a ação para quando está com erro, eu vou colocar para ele voltar para o início do vídeo. Coloquei aqui minutos e segundos. Aí eu subo e clico em Done. Bem, temos aqui então a questão. Aqui nós temos nesse i a dica. E aqui nós temos as opções. Escolha a resposta mais adequada ao apresentado no vídeo. Eu vou escolher uma opção errada. H5P refere-se apenas a vídeos. Vamos ver. Bem, ele mostrou que está errada essa alternativa. Vamos tentar outra alternativa. H5P é uma impressora da HP. Errada também. Então, só me resta clicar nessa aqui. Vamos ver. Muito bem. Agora está correto. O resultado tem duas questões erradas e uma correta. Bem, como eu tive duas questões erradas e uma correta apenas, ele mostra o feedback para o erro. Então, por isso que está aparecendo. Assista novamente ao vídeo. Então, vou clicar em Continuo e vamos ver o que vai acontecer. Ó, voltou para o início do vídeo. Bem, agora que ele chega nesse ponto, nós temos que a questão ficou errada. O que fazer para o aluno poder fazer novamente a questão? Ele tem que entrar de novo na página. No caso, ele tem que apertar a tecla F5 no teclado do computador para atualizar a página. E fazer novamente o vídeo. A única forma que ele tem para responder corretamente. Então, vamos colocar a resposta correta apenas. H5P é uma ferramenta que pode ser utilizada para criar interações em vídeos. Bem, correto. Agora dou um Continue. Vocês viram que apareceu aqui uma questão respondida, né? Bem, para saber o resultado de todas as questões, eu clico nessa estrelinha aqui. Bem, aqui é o título da questão. Escolha a resposta mais adequada ao apresentado no vídeo. Eu tenho que clicar aqui nesse botão para submeter as respostas. Quando eu clicar aqui, ele vai para o Moodle. Aqui está aparecendo um de um, ou seja, eu acertei tudo. Pronto, a minha nota foi para o Moodle. Bem, então, esse foi o tipo de questão chamado de Statements. Ou questão de uma escolha. Bem, então agora vamos criar um conjunto de questões de uma escolha. Você vai em Single Choice Set. Vamos colocar como pôster. Como título eu vou pôr conjunto de questões de uma escolha. Agora eu vou indicar um macete. Você tem a opção Padrão. Mas a minha dica é usar essa opção aqui, ó. Textual. Como é que funciona? Então você coloca um enunciado e alternativas. Quantas você desejar. E dá um espaço. Esse espaço que vai fazer com que o H5P saiba que é a próxima questão. A correta você sempre deixa para ser a primeira. Então é uma forma fácil de você criar questões. Vamos ver como é que fica. Dá um Done. Aí você redimensiona aqui para ficar de um tamanho bom. É bom deixar um pouco maior, porque às vezes na exposição fica cortado. Vamos lá. Salvar e mostrar. Lembrando que não é para clicar de novo. Basta uma vez e ter paciência. Senão ele vai criar várias vezes a mesma tarefa. Bem, depois de alguns segundos esperando apareceu. Vamos ver como ficou. Quanto é? 4 vezes 3? 12. Ele mostra um som aqui, né? Napoleão era bem alto. Vamos ver o que ele vai fazer. Um som de erro. A galinha é uma ave. Ah, se eu quiser tirar esse som, basta eu clicar aqui. Mas eu vou deixar o som aqui. Bem, aqui nós estamos vendo o meu resultado. Acertei 2 de 3. Se eu quiser ver a solução, eu clico nesse olho aqui. E depois eu prossigo. Muito bem. Vamos criar uma outra questão. Então eu vou marcar outro ponto aqui do vídeo. Em 15 segundos. Vamos criar uma questão de múltipla escolha. Eu clico no botão correspondente. Vamos colocar como pôster. Vamos colocar o título. Questão de múltipla escolha. E aqui a questão. Então eu vou pôr aqui, ó. Escolha as opções corretas sobre Napoleão. Então eu vou colocar algumas alternativas aqui. Viveu seus últimos anos preso. Foi o presidente da França. Bem, essa alternativa é correta. Não preciso pôr na ordem, tá? Basta eu marcar qual é a correta. Então, viveu seus últimos anos preso. Foi o presidente da França. Não, não é correta. Tem que adicionar mais opções porque eu quero pôr mais alternativas. Era bem alto. Não é correta. Então eu não vou pôr nada. Adicionar outra opção. Era baixo. E aqui, essa é correta. E vou acrescentar uma última opção. Foi militar. E essa é correta também. Agora, vou dar um down. Vamos colocar um tamanho bom aqui. E testar. Venho aqui, salvar e mostrar. Vamos ver como ficou. Essa é a primeira questão que eu já tinha feito, né? Vamos para a questão atual. Escolha as opções corretas sobre o Napoleão. Vou marcar aqui que ele era baixo. Que ele foi militar e viveu seus últimos anos preso. E também vou marcar que foi o presidente da França. Vamos ver. Bem, apareceu certo, né? Se eu clicar aqui, eu vou ver a solução. Ó. Solução está aqui toda em verde. Retry. É uma outra tentativa para mim. Então vamos ver se eu vou acertar agora. Check. Muito bem, agora acertei. Agora vamos lá. Continue. Uma coisa importante. Para qualquer um desse tipo de questão, eu posso, na edição, fazer o seguinte. Copiar e colar. Por exemplo. Vamos editar. Ó. Vamos aqui nessa questão de múltipla escolha. Ó. Eu clico nela. Dou um ctrl-c e dou um ctrl-v. Ó. Já foi duplicada. Então eu posso mudar as alternativas. Fazer. Mudar a questão. Então, ó. Tá aqui outra questão. Tá vendo? Aí eu chamo. Eu tenho que chamar de um outro nome para não confundir. Eu vou chamar de dois aqui. Tá? E aí eu posso pôr para ela começar em um ponto diferente. Por exemplo. Essa aqui vai começar em outro segundo. No segundo 17, por exemplo. Então vai começar depois. Ó. Ela veio para cá. Tá? Eu posso alterar as respostas e assim por diante. É uma forma fácil de replicar as questões. Isso com qualquer tipo de questão. Tá? Não é só essa de múltipla escolha, não. Bem. Vamos criar agora a questão do tipo verdadeiro e falso. Então. True, false, question. Você clica no botão. Vamos colocar como pôster aqui. Você coloca um título. E aqui você coloca a questão. Então eu coloquei aqui a questão. 4 vezes 3 é igual a 13? Então a resposta é falso ou verdadeiro? Bem. Vou pôr falso. Clica em done. Apareceu aqui. True ou false? Se eu quiser replicar a questão, basta ctrl-c e ctrl-v. Como qualquer outro tipo de questão. Então vai. Eu já vou fazer duas aqui. 4 vezes 4 é igual a 17? Falso também. Bem. Eu vou reposicionar aqui. Vamos ver como vai ficar. Vou mudar o tempo que entra, né? Aqui vai entrar no 16. Um pouquinho antes. Vamos ver como fica. Salvar e mostrar. Bem. Eu vou responder então. Algumas das questões que estão aqui. Bem. Quanto é 4 vezes 3? 12. Napoleão. Viveu seus últimos anos preso. A galinha é uma ave. Continue. Oi, pessoal. H5P é uma ferramenta. Muito bem. Continue. Neste vídeo vocês vão usar o H5P. Bem. Múltipla escolha. Vou pôr aqui tudo só pra testar. Continue. Verdadeiro. Verdadeiro, falso. 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 Continuo. Agora outra verdadeiro, falso. Vou colocar como verdadeiro. Check. Errado, né? Tem que pôr essa última opção. Que eu não respondi, mas eu posso voltar aqui. Quando ele chega ao final do vídeo, ele mostra o resultado. Tá? Então nós estamos vendo que tá faltando eu responder alguma. Que era aquela lá. Que como ele não tinha um pause, não apareceu aqui. Tá? Então não aparece nem que tá certo e nem que tá errado. Só tá dizendo que eu tô mandando 5 questões. Que foram as que eu respondi. Então pra responder, eu tenho que apertar nesse X aqui, ó. Pra fechar essa janela e procurar onde tá a questão que eu não respondi. Tá aqui. Então eu vou responder aqui. Dessa forma. Check. Pronto. Agora eu tenho 6 questões respondidas. Que eram as 6 que eu tinha colocado. Tá aqui o resultado. Se eu quiser fazer de novo, eu tenho que voltar. Se eu não conseguir fazer de novo voltando, eu tenho que apertar F5 e reiniciar o vídeo. Mas agora eu vou mandar as respostas que eu já tenho. Vai ser computado no Moodle. É isso. No próximo vídeo nós vamos ver os outros tipos de questão. Tchau. 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 Tchau.